Seja pessoal Rapaz, estou vendo até o helicóptero da SAMU ali Está lotado a praça Na praça, é? É Tem tema? Está todo mundo com roupa diferente ali Nada de... De anormal E aí, parceiro da moto Suave Tranquilo, mano Moto legal mesmo Vai bater na minha moto aí, pô Calma aí, tem monte de moto Se o senhor ficar na frente, vai o senhor junto, mano Calma aí Calma aí Ah, e aí já é culpa do senhor O senhor que derrubou a moto Hoje vai rolar suruba Puta que pariu Olha os caras botando isso Bota aí, bota aí a tua aí Bota aí, bota aí Olha isso Olha o anti-RP, hein, mano Olha o filha da puta Olha o cara de novo Tá cego aí, caramba Ai, que isso, moleque Esse flash não consegue pôr de papel, mano É, mano Eu não nasci gay A culpa é do meu pai E quando eu tô... Isso aí? Pariu, velho Que isso, mano A culpa é do meu pai Essa missão é boa Ai O cara virou gay A culpa é do pai dele Que isso, mano Que isso, mano É uma aranha Flash O... O Batman também A polícia chegando Pra enquadrar todo mundo Opa, o Francisco Arma aí Tudo com a mão na cabeça aí Eeeeee Com a mão na cabeça Para o que foi aí Ai, minha aranha Você viu na moda polícia Que porra Jesus Cristo Tá comendo O que ele tá comendo aí, né Tá, a polícia tá abordando todo mundo aqui Ah, que pouco menos Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Desliga essa música aí O que é isso, é a polícia? O que que tá acontecendo aí, é isso, é a polícia? Todo mundo pro chão aí Todo mundo pro chão Ó, cidadão, te agacha aí, cidadão Policial aí Vai, 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 vai pro chão Você também, Joe Vai, do gorrinho Ó, o cara fugindo O cara fugindo O cara fugindo O cara fugindo Ah, não Fugiu com a arma, ah, não Ah, não Parece que tá moiado Ah, não, pô Calma, calma Calma Vou revistar um a um Vou revistar um a um Tranquilo, tranquilo Todo mundo lá, sossega Dá licença Rapaz, o senhor, irmão Sou de preto tá liberado Pode sair daqui Tranquilo, senhor Espera aí, cabelozinha Caralho, olha o ar aqui, mano Eu tava jovem de cabeludinho Que eu era careca É, águia, boa Águia E você, do moletom O que você tem? Papai Noel O senhor tá liberado Pode sair daqui, do moletom E você, papai Noel É, mano E aí, parceiro E aí, mano Ô, mano, quanto que eu tenho que te pagar ali, velho? Quanto que eu tenho que te pagar ali, velho? Pode sair daqui E o senhor O que você tem de errado? O parceiro, quanto que eu tenho que te pagar ali, mano? Tá revistando, senhor E aí, parceiro O senhor tá armado, cidadão E aí, parceiro Pra minha segurança Pra minha segurança Eu lotarei o germano, ok? Quanto que eu tenho que te pagar ali, mano? Pra ter usado ali Você se afasta aqui, cidadão Você se afasta Vai lá pro canto ali Vai Vamos fazer isso direitinho Eu não acho que eu tenho alguma coisa Eu não tenho nada, meu O obrigado O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, mano, mas você tá ligado que você acabou de me roubar, né mano? 50 conto, senhor Não, não, mãe Quanto que eu tenho que guardar minha moto, hein? Área VIP Eu pago mil Ô, 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 ô Me empurra aqui Me empurra aqui pra tirar meu capacete Empurra aqui pra tirar meu capacete Acabou de ter tiro aqui Se você ficar se afastando de mim, caralho Olha, incomodando, caralho Tá se incomodando, dando o que? É que? Você não tá... Não, não vou pagar nada, não Deixando moto caída Só volta pra cá Volta pra cá Essa moto aí não tá nessa... Empurreu aí, Fletch Caralho, que barco Empurreu ela aí essa, velho Aí, aí tá o posto de arma Empurreu aí Ele tá roubando, ele tá roubando moto porra Valeu comigo Caralho, tá até mexicano aqui, velho Fica aí Fica aí Só porque é mendigo E você? O que você tem de errado aí? Dá licença É o que? Ô, seu policial Tá cheio de droga aquele caralho Tá cheio de droga Tá cheio de droga Tava dando droga pra nós Fletch, afasta aí, por favor E o seu policial Aquele cara de azul escudo lá Revistei ele Ele tirou um monte de droga no chão Ele tirou um monte de droga no chão E ele tava tirando de droga Ah, eu dei minha vida inteira Ah, esse bairrão aí eu não sei Fica passando esse tipo de humilhação aqui, viu Vai lá Seu drogado vagabundo Drogado vagabundo O que aconteceu ali, pessoal? Que cara tá com droga aqui, ó Tinha um pessoal dançando ali O Wilson vai O Wilson vai A polícia apareceu E mandou parar, velho Ele vai tirar uma foto Se vai que alguém quer comprar, né? E aí, meu parceiro Como é que é teu nome? Meu parceiro da moto Ah, mano Não sai de nada não, tio Você acabou de me roubar 50 contas Ah, mano Mas Deus Deus tá em dobro, cara Que importa Quem jogou fora essa pistola aqui? Tô esperando umas 100 reais e tal Ô, Flash Uau, ele tá cheio de arma Oi Ô, mas 50 contas só pra estacionar ali, mano Você tá de sacanagem comigo Você vai cortar a ajuda na minha frente, né? Olha lá, olha lá Eu te paguei 50 contas, tá? Eles tão derrubando minha moto E como é que fica? Minha moto é muito forte Vai, vai Mete o pé daqui Mete o pé daqui Mete o pé daqui Vai Vai Aquele cara de azulagem Flash, você afasta Flash Flash, você afasta Ele tá cheio de arma O seu policial Qual, qual? Que cara de azul escuro? Capacete lá? Sim Ah, tá bom Ignora então Nossa, cara tá derrubando minha moto ali Eu já peguei a arma do maluco E vocês nem viram Espera aí, eu não mandei você ficar lá? Aí, ó Aí, ó Calçada é do governo O que que senhor tá jogando coisa aqui no chão? Deus dan dobro O que que senhor tá jogando coisa aqui no chão? Eu peguei sem querer na verdade Ó, lembra mano que eu tinha котos de arma Por que você me tem algemado? Eu te tenho algemado pra minha segurança Aí no chão policial Sim, já vi já vi já vi! Já vi já vi, já vi Veja isso aqui 중 Cartunista tamo wyd AKA Tentou descer da Temple Desce da moto Meu senhor, não, eu tô tentando tirar a moto Não, não, vem cá Se você tá sendo agendado, né, segura, aí você vai te arrastar até lá Não, você parece que não tá colaborando Não, você não tá colaborando Você tá cortando o giro na minha frente Você falta de inspeito Nossa, o policial acabou carregando o giro na frente do polícia Tá cortando Eu tô tentando tirar a moto ali Ninguém mandou você afastar O cara não tá obedecendo a polícia Não tô conseguindo ouvir sua voz lá, não O cara tá falando uma moto pra caralho Deixa eu fazer meu trabalho aí, vai Ah, estão uns 15 É, eu tenho a ponto de arma, eu tenho a pistola Eu sei que você tem Você primeiro verificar e depois vai o senhor Na zona que tá, eu não posso liberar o senhor Tá entendido? Quem é? Tu que é o mexicano? Acho que o cara tem que estar com o porte de arma na cartilha. Você que é o mexicano? O senhor está liberado. O que é você aí, Joe? Eu sou iniciante, eu ainda não tenho... Tá cortando de giro na frente da polícia. Tá cortando de giro na frente da polícia. Agora eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou suspeitar aí. Vou suspeitar de qualquer coisa. Não posso achar que é droga. Ah, mano. Qualquer tipo de coisa. Eu não sei direito ainda como é que dá. Eu estava tentando achar ali. Eu vou tirar uma... Olha aí em Portugal. É, mano. Desde quando? Pra você ver um L parado assim, mano. A sirene na hora não dá. Essa aqui é a sua nota, né? É, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado, cuidado. Tira aquela print, mano. Tá certo, mano. Vai ter que pagar uma nova. Vai ter o tudo, hein? Tem essas notas aqui da polícia. Aqui, ó. Não sabe nem estacionar. Uhul. Fala radical. Deixa eu deitar em cima. Tira a foto aqui da... É, senhora. Você tá ordenando uma denúncia. Eu não preciso estacionar direito. Ok? Vai lá. A senhora só... Aguarda um minutinho, certo senhor? Não, acho que a minha é a hora com a senhora. Todo mundo é deita aí, gritado. A senhora tá bem encrencada. Não, não vira não. Tá bem encrencada. Ah, tá. Nossa, menti que a rosa veio pra cá. Essa aqui, a senhora vai ter direito a um advogado. Tira a foto aqui na frente. Tira a foto comigo na frente. Essa aqui você tá cortando de giro, né, cidadão? Não, tá tentando dar ré. Ah, porra! As mãos pra cima. Olha o cara nesse carro, mano. Que porra é aquela? Cochinha, cochinha, cochinha. É que não tem que me ensinar a outra escola, meu. Eles só ensinaram a acelerar. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Não, a da ré não me ensinou, não. Não, a da ré não me ensinou, não. Eu vou pegar o violão, calma aí. Arriba, arriba, arriba. Ah, é, mano? Dá a caramba desse carro aí, mano. Passeata, passeata, hein. Dá a caramba desse carro aí, tiozão. Vamos lá! Está em movimento, mano. Vou subir aí. Vai tomar uma. Vamos tomar uma, galera. Ae, ae, caralho. E a polícia vai pegar a nós aqui. Você tá fugindo, você tá ligado? Já correu, porra. Maravilhada, porra, véi. Posaücht. Porque eu sou bandido! Acarreata aqui. Vai. Eita, burra! Calma, vai devagar, porra! Eu caí, mas a cerveja não, é isso que importa Exatamente, o cara dele já tá limpando tranço pra nós Uhul, cara, não, a gente que eu acho o violão aqui, velho Câmera fotográfica, hein, vou tirar a foto do 6, vamos lá Quero todo mundo fazendo pontos Qualquer coisa, tá todo mundo beijando aqui Vai devagar, vai devagar Qualquer coisa, tá tomando bêbada Ih, meu filho da merda Vai devagar, doido Esse cara é muito doido, velho Qualquer coisa, vou dar uma desculpa, tô tomando bêbada Não é um reterrater isso aqui, não, tá? Aqui já tava tendo uma festa Aqui já tava tendo uma festa, depois você chegou Os caras continuam na festa Só que isso aqui não tem como, o cara tá fazendo barra E aí, e aí, e aí E aí, e aí O cara fazendo barra, rapaziada Rapaziada, rapaziada, para de zoar a abordagem aí, rapaziada Uhul Eita porra, calma, ele é tio zoando Rapaziada, para de zoar a abordagem aí, mano Sério mesmo, vocês tão zoando a abordagem dos caras, para aí Ai, 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 mas não pode fazer nem barra Baja, mete o pé daqui, mete o pé daqui Corre, corre, corre Ai, 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 ai Não pode ficar nem em cima de um carro mais Eu acho, eu acho Calma, 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 seu policial, calma, tá nervoso? Caralho Tá muito cheio aqui, mas ele tá travando tanta gente Aí, bebê, foi você que eu vi no Tinder, bebê Tá ficando aqui, nossa Tava esperando esse ponto, bebê Não, foi você, ah, não Policial, tá tendo uma assédio moral aqui, policial Ah, o policial já foi embora, já? Vamos fazer, vamos fazer a carreata É o policial, olha aí, até o policial Vou lá pegar o caminhão Vou lá pegar o caminhão, pra lá fazer umas carreatas Eu, eu, eu apoio, eu apoio Vou pegar o meu também Deixa eu pegar minha mulher, vou dar porrada, tá avisado Ah, então pode vir aqui em cima de mim Ô, louco, ô, me aré Ô, amigo, ô, amigo, ô, amigo Vamos lá buscar o caminho, ó, amigo Vamos lá pra nós fazer a carreata, eu vou lá Vamos, vamos, bota o capacete aí Deixa a viatura Vamos no meu carro Não, eu quero te mostrar Você não tem uns 10 mil que me emprestar, não Eu tomei uma moto ali à toa, não fiz nada E aí, doutor, dando em cima da tua mulher E aí, doutor Os caras não respeitam Vaza daqui, rapazinho E eu não vou sair, não A praça é pública aqui, meu senhor Dá-lhe, dá-lhe uma na orelha, Lirão Vai, vai, dá uma na orelha Porra, tava tendo uma festa Chega lá, bota a polícia, acaba com a festa É foda, hein Cheguei no finalzinho No finalzinho, my brothers Mas é, esse vídeo ficou pequenininho, né, mano O vídeo ficou pequenininho, tá ligado Porra, paguei 500 code, muito, caralho O vídeo ficou pequenininho, mas Tentei fazer um roleplay ali na festinha Mas não deu, cara A polícia chegou, velho Tinha o que fazer, né, velho Fui ali, fiz uma troquinha Lá vem tudinho Aí tá vendo lá Papo Desapareceu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezinho Compartilha E até a próxima Valeu, falou Tchau, tchau